Uma reunião relâmpago, foi a reunião extraordinária que aconteceu na manhã desta segunda-feira na Câmara de Vereadores de Limoeiro. Nós estamos com o vereador doutor Zé Egino, que fala dessa pauta que será apreciada e votada na próxima quarta-feira amanhã, exatamente tratando de projetos de suplementação de verba do Executivo que chega a essa casa. Quero cumprimentar a todos os ouvintes da Cultura FM, da TV Web, a você, Gonçalves e a Júnior, que acompanham todo o nosso trabalho. Na verdade, chegou dois projetos de lei ordinária, o número 010 e o número 011. Esses projetos chegou em convocação de reunião extraordinária. E vai ser uma reunião hoje e a outra na quarta-feira. hoje para a abertura, a apresentação dos projetos da lei ordinária, o 010 e o 011. E na quarta-feira para a votação. Os projetos 010 pedindo autorização para a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Justamente aquela questão quando lá atrás derrotamos um artigo no orçamento que não poderia fazer suplementação como quisesse. Aí vem para casa para que nós possamos acompanhar. Então, o prefeito está fazendo, convocou a reunião extraordinária para fazer esse crédito suplementar, para a população entender, é um crédito suplementar mais ou menos de 12 milhões e 400 mil reais. Mas o crédito suplementar significa que vai mexer no orçamento em tirar de uma rúbrica para outras. E essa modificação tem um valor alto de 12 milhões e 400 mil reais. O que me estranha um pouco, mas a gente tem que entender que a administração precisa e tem que mandar para essa casa para ser analisada. Mas a gente está apenas com seis meses de governo e já veio outras suplementações e veio essa agora com 12 milhões e 400 mil reais para tirar de alguns rúbricos e colocar em outros. Mas se é necessário para a administração efetuar os pagamentos, nós estamos aqui para analisar e autorizar. Isso me estranha porque é muita suplementação para seis meses por conta de que o próprio orçamento não foi bem elaborado. Quando o orçamento é bem elaborado, essa suplementação, essa suplementação vai acontecer no segundo período, o que está acontecendo já agora. Mas estamos aqui para analisar e se a administração necessita dessa modificação no orçamento, estamos aqui para verificar. como também o 011, que aí já é diferente, é a abertura de créditos especiais. Geralmente são despesas que não estão, que está aí, está orçamentário, que não estava previsto, as rúbricas. Então vai criar um crédito especial em alguns pontos que refere a 11 milhões e 700. Esse é o 011, é o projeto 011 de 2022. Esse autoriza a abertura de crédito especial. Então, o que autoriza crédito suplementar é 12 milhões. E o que autoriza o crédito especial é 11 milhões e 700 mil reais, que vai ser analisado e na quarta-feira vamos ter algum debate aqui no plenário ou não, não se sabe. Mas assim vai ser apresentado para votação esses dois projetos. O senhor já tem uma posição do seu voto? Estou analisando, como você pode ver, é muito extenso as modificações e vou dar uma analisada. Se estiver dentro de tudo do conforme administrativo e que não for para atrapalhar a administração, porque, na verdade, o nosso trabalho aqui é sempre facilitar, ajudar as coisas a acontecer na nossa cidade. Se a não aprovação pode travar algumas ações da gestão e a gente tem que fazer com responsabilidade o trabalho legislativo. Esse trabalho é acompanhar, se estiver tudo dentro de uma legalidade, tudo conforme a lei, tudo correto, não tem porquê não voltar. E se tiver alguma falha, estamos aqui para questionar e discutir no plenário. E aí 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 E aí